Começamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para falar de dois assuntos. O primeiro deles é da destinação do imposto de renda para o Concriama e também para apresentar a nova presidente do Concriama, que é a Fabiana Scarduelli, que assumiu o lugar do Enio, que optou por deixar a presidência do Concriama para não haver conflito de interesses. É isso, Enio? Isso, exatamente. Boa tarde. Exatamente. Alguns 15 dias atrás, a gente se reuniu no Conselho e, estando agora como secretário municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, eu estava também como presidente do Concriama. Então, para a gente não ter nenhum conflito de interesses entre as questões de conselho, as questões da secretaria, a gente achou por bem, uma situação inclusive dos próprios membros do Conselho, a gente fazer a troca da presidência. Então, a gente indicou, a Fabiana, que trabalha aqui, é diretora também da assistência social, como nova presidente, ela foi eleita por unanimidade por todos os membros do Conselho. Cujo mandato seu iria até? São dois anos. Eu entrei em outubro do ano passado, então teria mandato por dois anos. Outubro do ano que vem. Outubro do ano que vem. Então, a Fabiana assumiu a vaga deixada pelo Enio. Fabiana, eu queria que você se apresentasse para a população agora como presidente, apesar que você já é diretor aqui da secretaria, de uma das pastas. Eu queria que você se apresentasse agora como presidente do Concriama e como é que você está tomando pé das questões. Boa tarde. Sim, eu atualmente estou como diretora de proteção social, recebi o convite do Enio e doutor Aurélio e vou aceitar aí essa missão. Eu faço uma semana que aceitei o convite, então eu estou ainda me inteirando de tudo que vem sendo discutido e iniciaremos amanhã a eleição do Conselho Tutelar, para os membros do Conselho Tutelar. Então, já começamos com muito trabalho. Que é uma missão, então. Que já é uma missão. Então, próxima. Exatamente. Enio, vamos falar então agora sobre um momento importante, que é a declaração, a entrega das declarações do Imposto de Renda. E algumas pessoas não sabem ainda que é possível destinar parte desse imposto a pagar para o Concriama. E sempre reforçando que não é doação. A pessoa não vai tirar do bolso e fazer uma doação. Esse dinheiro já vai para o Leão, ela apenas destina para uma boa causa. Isso. Desculpa. Exatamente. É uma destinação. Então, o Imposto de Renda que a pessoa já é devida, a declaração completa que a pessoa já faz todo ano, a pessoa física, é o imposto que ela já deveria pagar, que vem depois lá os carnezinhos, as DARFs, para as pessoas fazerem o pagamento. Então, no ato de que ela está preenchendo a declaração dela completa, lembrando que é somente a declaração completa, simplificada, não há essa possibilidade. Então, nesse momento da apuração do imposto devido que a pessoa física deveria pagar, ela pode destinar 3% desse valor para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, são os dois conselhos que podem receber a destinação do Imposto de Renda. Então, é extremamente importante, porque a gente começa agora no dia 15 de março, o preenchimento das declarações de pessoa física e vamos até o final do mês de maio, esse ano, definido pelo Governo Federal. Então, é importante por quê? Que esse dinheiro, ele pode vir para dentro do fundo e ele ser destinado a programas sociais, voltado à criança e adolescente e voltado à pessoa idosa. Então, é importante que todas as pessoas aí tenham consciência e ajudem o Fundo Municipal, o Conselho Municipal a desenvolver projetos. Porque esse dinheiro, de qualquer forma, que a gente brinca, ele vai ser pago para o Leão. E ele pode ficar no município, dentro do Conselho. E é uma destinação direta. E o Conselho, depois, dentro dos seus membros e dentro das possibilidades de projetos que serão apresentados, ele pode voltar para a comunidade em formas de projetos e de atendimento, seja de criança e adolescente, seja de idosos. Então, é o momento, é agora, do início das declarações. E há um tempo hábil, bastante importante, que a pessoa pode fazer com tranquilidade e é simples para fazer essa destinação. Sim, é um momento. Inclusive, esse ano já houve um aumento desse prazo. Geralmente, a gente tinha dois meses para fazer a declaração. Então, nos últimos anos, inclusive, pelas questões da pandemia, o governo federal tem dado um tempo maior para as declarações de imposto de renda serem preenchidas. Esse ano, inclusive, há algumas alterações que o programa virá já para o contribuinte pré-preenchido. Óbvio que as pessoas terão que olhar as informações, se estão corretas. Mas, especificamente, para a destinação da doação, vai existir um campo dentro do programinha, seja a declaração online, seja pelo celular, aplicativo, ou pela instalação no próprio computador, que a pessoa vai lá e define. Isso é importante, os munícipes estarem atentos, que vai ter o local certo que ela vai ter que colocar lá, qual é o fundo que ela vai direcionar. Então, com certeza, existe um cadastro e a pessoa vai ter que procurar lá do fundo municipal da criança e adolescente de Matão ou o fundo municipal da pessoa idosa de Matão. E com o CNPJ correspondente a cada fundo, né? Exatamente. Com o CNPJ correspondente a cada fundo. Então, é importante também passar o CNPJ dos dois fundos corretamente para caso, na dúvida, não repassar para um fundo ou para um outro conselho que não seja o da cidade. Embora seja possível, mas é ideal que seja em Matão, né? Exatamente. Embora seja possível destinar para qualquer fundo, mas a gente... Nós preferimos que seja para cá, né? A gente pede, claro, solicita que seja para o fundo municipal da cidade de Matão para a gente poder reverter esses projetos que vão contribuir com a sociedade local. Aí já fica a cargo da Fabiana definir, delinear esses projetos para poder ter essa destinação. Agora, Fabiana, a gente sabe que a totalidade é quase impossível, né? Não conseguimos, se bem que seria o ideal, né? A totalidade dos contribuintes fazerem a destinação. Mas eu queria que você fizesse o apelo para os contribuintes matonenses, né? Para que engrossassem essa fila, né? Esse contingente de pessoas que fazem a destinação. Exatamente. É importante vocês estarem aqui, né? Nos entrevistando, para a gente divulgar o máximo possível e fazer esse apelo, né? Para que eles façam essa destinação. Para o Concriama ou para o fundo do idoso. O ideal seria que todos os contribuintes o fizessem, né? Exatamente. Eu acho que eu repeti a pergunta que eu fiz para a Fabiana, né? Para a gente provocar o contribuinte a fazer, de preferência, que todos os matonenses, as contribuintes, ao fazer a declaração, destinem esses 3% para o Concriama ou para o fundo do idoso. Isso, exatamente. A gente solicita a colaboração dos munícipes, né? Para que tenham realmente essa consciência, né? Muita gente não sabe que há essa possibilidade. Então, a pessoa, todo ano, às vezes, vai lá, paga o imposto, imprime a DARF, vai lá, vai no banco, paga. E esse dinheiro vai, óbvio, né? Para a Receita Federal. Mas a gente pode reverter, como eu disse, os 3% para o município. Então, fica aqui localmente para a gente utilizar em projetos locais. E, óbvio, né? A sociedade, a comunidade vai ter o retorno com a aplicação desse dinheiro. Então, fica aí o apelo, né? O pedido para que os municípios se conscientizem e nos ajudem também na implantação, nos projetos e nas políticas públicas. Que é sempre muito bem-vindo e muito importante. E esse é o momento agora, né? É o momento da declaração. Fabiana, boa gestão para você em frente ao Concriama. Obrigada. Obrigada.